Sou de Assis, no interior de São Paulo, fiz a graduação na faculdade de Assis, que na época ainda não era Unesp, não tinha sido criada Unesp. E lá eu comecei a minha militância nos anos de 65 a 68, eu fiz a graduação, então 68 é aquele ano, segundo o Zeni Ventura, que não acabou. E foi em 68 que essa militância aumentou e prosseguiu até 69, quando o meu companheiro foi preso. Então, a partir daí, há uma ruptura e como eu tive a prisão preventiva decretada, eu tentei sair do Brasil e tive a ajuda de um professor lá de Assis, que é da história, e consegui ir para a França. Então, eu passei dois anos na França, um ano na Inglaterra, na França eu fiz alguns estudos, que do ponto de vista do diploma não foram muito úteis, mas do ponto de vista da vida, esses três anos foram muito ricos. Era um exílio, mas ao mesmo tempo foi uma experiência de vida fundamental. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz uma pequena passagem por Assis, mas vim morar no Rio de Janeiro, em 74, e aí eu vou retomar os estudos na UFRJ, onde eu fiz mestrado, doutorado. Enquanto eu estudei na UFRJ, eu fui professora da Aliança Francesa, professora de língua francesa, mas também de literatura francesa, que na verdade é o meu forte, a literatura. E em 83 eu entrei na UFRJ, na Universidade Federal Fluminense, primeiro como substituta e depois como concursada, e é onde eu fiquei desde então. Sou bem fiel à Fluminense, que está sendo atacada agora, mas é uma grande universidade. Eu me aposentei há alguns anos, mas continuo trabalhando na pós-graduação, nossa pós em estudos de literatura, continuo orientando, tenho muitos orientandos, dou aula geralmente no primeiro semestre. Pesquiso sempre, não só na área da ditadura, mas pesquiso muito também sobre a literatura escrita por mulheres, a situação das mulheres, a crítica feminista. Estudei durante muitos anos também os escritores da negritude antiliana, do Haiti, Martinique, Guadalupe, enfim, me dediquei bastante tempo a esses estudos, mas ultimamente eu tenho realmente ficado na literatura brasileira. Eu não tinha nenhum projeto de escrever esse livro. Como eu digo no próprio livro, foi a partir de um pedido de uma amiga minha que organizou, na verdade, um outro livro de depoimentos, de relatos de pessoas comuns, pessoas que nem tiveram nenhuma militância no período da ditadura, ela me pediu para escrever um relato da minha experiência. E esse relato foi crucial, porque eu comecei a escrever e quando você revolve a memória, você não tinha se dar conta que aquilo mexe muito com você. E eu não me dava conta de que aquilo ia mexer comigo a ponto de sonhar e ficar pensando nisso de uma maneira muito forte. Então, eu escrevi esse primeiro texto para esse livro que foi publicado pela editora da Ufiba. E depois, é como se fosse uma necessidade de me debruçar sobre aquela literatura que eu tinha lido ao longo dos anos muitos livros. Meio que leitura obrigatória, por exemplo, que é ex-companheiro, foi um best-seller. Todo mundo, praticamente, da minha geração, leu esse livro. Era impossível não ler, né? E tantos outros. Mas é como se fosse quase que uma compulsão. Assim, era um... Você poderia dizer, assim, de uma maneira um pouco mais científica, que era um dever de memória. Mas, sem pensar em termos muito intelectuais, era, assim, um movimento, assim, muito emocional. E aí, eu comecei a ler muita coisa. Foi na época que também que eu fiquei muito impactada com o livro do Kuczynski, que se chama Kai. E depois, na primeira edição, só se chamava Kai. Nas edições posteriores, ele ganhou um subtítulo, né? Relato de uma busca. Esse livro mexeu muito comigo. Achei que ele era muito bem feito, muito bem escrito. E escrito por uma pessoa mais velha, uma pessoa que não era necessariamente um escritor, né? Entrou na ficção, assim, muito tardiamente. E ele disse que esse livro foi quase que psicografado, porque ele começou a escrever quando ele se aposentou. E é um pouco o mesmo movimento meu, assim, você chega a uma certa idade, você já se aposentou, já tem uma certa... Um pouco mais de tempo livre. E as emoções começam a te fazer pensar em coisas que ficaram lá no passado, né? Então, no caso dele, a morte e o desaparecimento, a morte e o desaparecimento da irmã. E no meu caso, a minha experiência. Muito mais leve, claro, porque eu não tive nenhuma perda familiar, assim, tão violenta. Mas, de alguma maneira, é esse movimento. Então, eu passei, assim, dois anos lendo e escrevendo. E aos poucos o livro foi se desenhando. Na verdade, eu não tinha um projeto, um desenho, assim, como você faz numa tese, um sumário provisório. Eu não tinha nem... Até um certo momento, eu não sabia que isso ia virar um livro. Mas, aos poucos, ele foi se delineando. E, realmente, depois dessa leitura que eu fiz, assim, de um grande número de obras, eu selecionei aquelas que foram mais fortes, que me impactaram mais. E, realmente, aquilo que eu queria abordar, que é uma coisa muito dolorosa, é a tortura, a morte, o desaparecimento de pessoas. Então, eu evitei analisar obras mais alegóricas, que não falavam, realmente, da ditadura de uma maneira direta, ou que tinham a ditadura como pano de fundo só. Então, realmente, eu peguei as obras que eram mais fortes. Então, acabou, assim, se estruturando com um primeiro capítulo mais teórico, né? Sobre a questão da amnésia, da anistia, do todo o levantamento que foi feito, né? Das comissões, da comissão da verdade, mas também o trabalho que já tinha sido feito pelo projeto Tortura Nunca Mais. E aí eu fui meio que levantando essas questões mais teóricas sobre a noção de arquivo, né? Essa necessidade do Dom Evaristo Arnes, quando ele coloca que era necessário arquivar esses depoimentos das torturas, porque havia o risco de que eles botassem fogo em tudo, né? Então, se você não arquiva, a memória se perde. Você, você, memória e arquivo, eles estão muito interligados, né? Você arquiva porque você não pode guardar essa memória. Um é complemento do outro, né? Como explica o Derrida. Então, foram essas questões que foram surgindo. Então, eu analiso 30 obras no segundo capítulo. O terceiro capítulo é todo dedicado ao Cusins, que eu acho que é talvez a obra mais significativa nessa temática, né? E, por último, eu decidi retomar o texto que eu tinha publicado no livro anterior, mas já numa reelaboração. Eu mexi bastante nele e adaptei também a um novo contexto, né? No outro, ele era parte de um outro, de um todo em que havia muitas pessoas e aqui já ele estava inserido num livro mais científico, digamos, né? E o meu depoimento, ele também era uma, digamos assim, uma certificação. Era também o meu testemunho daquele período, né? Como eu vivenciei as consequências dessa militância, né? Esse exílio na Europa. Então, foi essa reflexão que eu trouxe também depois de ter repensado esse meu texto, né? Depois de ter sido publicado, assim, passado um ano, assim, você já tem uma outra percepção, né? E esse livro, depois que eu fiz, é que eu me dei conta que era um livro, era o primeiro livro que realmente mapeava a produção literária ao longo do tempo, porque houve alguns livros nos anos 80 que pegaram a produção, abordaram a produção dos anos 80, mas não existia nenhum livro que pegasse todo o período de 64 até 2016, né? Eu peguei, inclusive, livros que foram publicados em 2016. Acho que o último livro que eu analisei foi Cabo de Guerra, da Ivone Benedetti, que quando saiu, assim, falei, não, eu preciso preciso falar desse livro, né? Então, ele foi bem visto, bem aceito, justamente por causa disso, porque é o único livro até agora que faz esse mapeamento da produção e tem uma reflexão crítica também sobre esse período. E agora a gente fez uma reimpressão, porque as pessoas estão muito interessadas, e agora talvez, mais do que nunca, é preciso pensar o que foi a ditadura. Normalmente, as pessoas têm uma noção de arquivo, têm uma noção um pouco rígida e fixa, como se fosse aquele material guardado num local chamado arquivo público, arquivo do DOPS, ou o que seja. E desde as discussões do Foucault sobre arquivo, muito se elaborou essa noção de arquivo. O arquivo não é aquilo que está arquivado só. O arquivo é a consulta ao arquivo, você atualiza o arquivo. Se o arquivo está lá, morto, ele praticamente não existe. Ele é uma possibilidade, ele é uma virtualidade, ele é uma virtualidade, mas você consultar o arquivo, eu acho que é um pouco por aí que o Foucault pega a questão do arquivo quando ele diz que não é aquele lugar em que estão encerrados documentos do passado. e outros teóricos como Jacques Derrida também discutem a questão do arquivo ligado a uma necessidade de arquivar porque existe também um desejo de destruição do arquivo. Basta pensar nos alemães o que eles fizeram em relação aos campos de extermínio. Houve uma tentativa de extermínio no final da guerra de extermínio daquelas provas do extermínio. Então eles colocaram fogo em muita coisa. Então esse inclusive era o medo do Dom Paulo Evaristo Arnes. Aí como que eu extrapolo esse conceito de arquivo que normalmente é usado pelos historiadores que trabalham com os arquivos pensando que a literatura ao tratar desse período recriar através de personagens através de subjetividades através dessa ficcionalização do vivido de alguma maneira a literatura se aproxima mais das pessoas do que o trabalho que os historiadores fazem. Por quê? Porque a literatura provoca a empatia provoca a emoção. Então o leitor ele pode compreender melhor o que foi por exemplo a tortura através da ficção através da criação de personagens que passam por aquele sofrimento e que falam de como eles se sentiram sendo humilhados colocados nus no pau de arara etc. A literatura fala mais de perto para o leitor do que um texto mais científico um texto mais objetivo como o texto da história ou como o texto também de muitos jornalistas que pesquisaram como aquela série de livros que o Hélio Gasperi fez que são narrativas que buscam uma neutralidade uma objetividade enquanto que a literatura é também uma narrativa mas ela fala de um real já ficcionalizado mas o Jacques Rancière por exemplo diz que o real só pode ser pensado quando ele é ficcionalizado então é nesse sentido que eu acho que a literatura que está disponível para o público brasileiro tão desmemoriado tão amnésico se as pessoas lessem mais esses livros todos que recriam esse ambiente de terror durante a ditadura se eles lessem eles saberiam mais o que foi viver naquela época e não haveria assim tantos nostálgicos da ditadura como se fossem realmente os bons velhos tempos eu dividi em três períodos porque acho que essas temporalidades elas são pertinentes quando você lê a literatura de 64 a 2016 é um período muito longo e acho que eu senti necessidade de pensar em termos também de temporalidades porque enquanto durou a ditadura e sobretudo até 80 até 79 80 que foi 79 foi a lei da anistia então é uma produção durante a a ditadura inclusive durante esse período mais terrível dos chamados anos de chumbo que são os anos de 69 a 75 mais ou menos é o período em que houve mais assassinatos e torturas muito violentas havia muita censura principalmente aos jornais mas havia também uma certa censura à literatura alguns livros foram censurados como Zero do Inácio de Loyola Brandão foi censurado a Cassandra Rios e Adelaide Carraro que eram escritoras consideradas pornográficas e populares também foram censuradas e algumas pessoas estão estudando agora essas duas escritoras justamente sob esse prisma da censura então havia censura e mesmo aquilo que não era censurada e de alguma maneira as pessoas se censuravam ou procuravam maneiras um pouco mais alegóricas para falar da questão muito no início havia ainda em alguns escritores como Antônio Calado uma certa esperança o Coni também uma certa utopia de que haveria uma luta revolucionária alguns personagens que são ainda revolucionários mas muito rapidamente eles e outros vão se dar conta de que a batalha estava perdida os militantes já estavam em 70 já a maioria já estava presa no início dos anos 70 alguns exilados outros mortos a década seguinte que é a década de 80 já há uma mudança bastante radical porque com a volta dos exilados ou quando pessoas que estavam clandestinas puderam sair às ruas com seus próprios nomes eles começam a escrever então o que caracteriza a década de 80 são os relatos autobiográficos do tipo o que é isso companheiro os carbonários tirando tirando o capuz do álvaro caldas esses livros são relatos autobiográficos de pessoas que tinham sido militantes que tinham sido torturados e que publicaram na década fundamentalmente na década de 80 alguns livros só vão sair mais tarde porque pessoas como Flávio Tavares não conseguiram escrever imediatamente só vão escrever mais tarde o próprio Salim Miguel que é um escritor que não foi preso em 64 não foi torturado era um escritor que não tinha absolutamente nenhuma militância mas ele ficou preso vários dias também escreveu muito mais muito mais tarde é como se você não conseguisse escrever imediatamente então é 80 e 90 essa característica que é o forte a partir dos anos 2000 já muda bastante o cenário os relatos autobiográficos já acabaram já com exceção de um ou outro não há mais relatos autobiográficos e o que há a partir dos anos 2000 são romances muitas vezes de pessoas que viveram durante a ditadura que já eram adultos mesmo que adultos jovens e que começam a publicar romances o que eu considero é que a partir de 2000 você já tem um certo distanciamento crítico e passa a haver um pouco mais de depuração também você já pode falar de uma maneira com uma certa distância com um certo distanciamento então obras assim como o do do Kuczynski que ele disse que foi psicografada é como se as as coisas estivessem lá sempre na memória dele esse trauma da irmã morta da irmã desaparecida a busca por essa por informações toda essa tortura que era feita pelos agentes da repressão dando notícias falsas que aparece também no livro do Marcelo Rubens Paiva houve assim um verdadeiro terrorismo psicológico com os pais que buscavam notícias a partir dos anos 2000 então no caso do Kuczynski ele faz uma obra em que você percebe que já houve essa depuração porque ele não nomeia ele não sente mais necessidade de nomear ou de entrar em em detalhes factuais por exemplo da prisão onde foi o que aconteceu que tipo de tortura ele não entra nesse tipo de detalhamento mas ele é muito contundente quando ele coloca como narrador o próprio Fleury ou agentes que trabalham junto com o Fleury no DOPS de São Paulo e aí você tem esse tipo de voz você é impactada por esse tipo de voz que vem do outro lado que vem do lado da repressão então várias obras que surgem e você tem também essa nova geração você mencionou o Fuchs o Fuchs já é um pouco diferente porque ele é da nova geração ele nasceu no Brasil filho de exilados argentinos então são os pais que passaram pela ditadura ele é essa geração da chamada pós-memória que não viveu aquele momento mas que tem sente também esse dever de memória em relação aos pais então essa narrativa quase que titubeante entre quem sou eu e quem foram meus pais e na Argentina você tem mais casos e de alguma maneira você pode ele próprio diz isso o Julian Fuchs tem uma pertence a uma linhagem mais argentina que brasileira do ponto de vista literário evidentemente que ele também é argentino ele é brasileiro mas ele também é argentino sempre teve muito contato com a literatura argentina então ele tem esse tipo de narrativa que ele chama de pós-ficção nem é auto-ficção mas é pós-ficção quer dizer ele tem ele escreve romance ao mesmo tempo com esse dever de dizer a verdade sabendo que é impossível dizer a verdade até porque ele não detém a verdade o que ele tem são vestígios da memória dos pais ele não estava lá ele não viveu ele não sabe realmente o que aconteceu na Argentina naquele momento se não por esses pedaços esses cacos de memória dos pais em conversas com os filhos você vai contando aos pedaços então você tem esse tipo de livro que eu diria que é bastante excepcional na literatura brasileira você poderia comparar o Fuchs com uma outra argentina que é a Paloma Vidal que é uma escritura brasileira porém argentina e que também mais uma vez é uma pessoa que tem um contato muito forte com a literatura argentina então você vê que nós que eu chamei os dois de filhos do exílio num capítulo que eu dediquei aos dois porque eles tem características próprias eles tem esse diálogo com esse passado argentino essas viagens que eles estão sempre fazendo para Buenos Aires mesmo quando a Paloma não nomeia a cidade você pode ver que ela estava a personagem dela não ela necessariamente mas a personagem dela está voltando para Buenos Aires está lembrando por exemplo num conto dela indo para o enterro do pai a personagem ouve uma notícia no rádio de uma mulher que foi assassinada que foi estuprada e imediatamente ela se lembra como se fosse uma sinapse que se dá de que ela sofreu estupro numa prisão então embora seja sempre sem muita explicação sem muita contextualização você nem sabe se é Buenos Aires aquilo você não sabe o nome da personagem você você não sabe de uma maneira muito realista aquilo que aconteceu mas você tem essas esses jogos de memória essas relações que se estabelecem num átimo assim de segundo você ouve uma coisa e você cruza com algum mal-estar que a personagem sente então esses dois escritores que são jovens que são filhos de exilados argentinos eles têm algumas características comuns muitos historiadores inclusive dizem que as fronteiras entre literatura e história são muito tênues são porosas porque tanto literatura quanto história estão trabalhando com narrativas e para você construir uma narrativa muitas vezes você tem que preencher com a imaginação aquilo que não está nos documentos eu acho que cada cada uma faz o seu papel a história procurando uma objetividade ainda que usando de 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 alguma criatividade para conseguir elaborar uma narrativa e a literatura com mais liberdade liberdade inclusive em termos de do tratamento do tempo na literatura você pode compactar ou alongar o tempo o que não é o caso na narrativa histórica você pode utilizar de muito mais artifícios de metaforização de metonímia de várias figuras de linguagem que são muito mais comuns na literatura e você na literatura você trabalha muito mais com as emoções dos personagens na medida que não são pessoas reais são personagens você pode agudizar digamos tornar mais fortes mais eloquentes determinados sentimentos ou determinadas sensações por isso que o impacto no leitor é maior são realmente narrativas mas que apesar de muitas coisas em comum se distinguem no produto final e na recepção do que você não 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 Amém.